Ô sonhei, ora eu, ô sonhei, ora eu Ô sonhei de motoxô, de motoxô, ô sonhei Ô sonhei de motoxô, de motoxô, ô sonhei Unidos de Padre Miguel, ni no axé Ninguém se for a Unidos de Padre Miguel, ni no axé Ninguém se curar É o Elson Vamos arrebentar Tiago Brito O Daniel Silva, vamos pisa forte E é disso que o vosso gosta Com muita paz no coração E está chegando a escola da minha vida A minha vida, a parteirinha Pisa forte, unidos de Padre Miguel Eu e a goza, eu e o e o e o poder da cura Unidos de Padre Miguel, reino a ser Ninguém se cura Eu e a goza, eu e o e o e o e o poder da cura Eu e a goza, eu e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o As sete lanças irão nos guiar Fundamento sobrenatural, alquimia da floresta Sabedoria, sabedoria, ansiedade Eu não quero que ação sofrer Caí no Iriba, o Sani, me loucou Segredos que Xangô quis revelar O louco, o marete veio pra nos curar Eu não quero que ação sofrer Caí no Iriba, o Sani, me loucou Segredos que Xangô quis revelar O louco, o marete veio pra nos curar Preto, velho, preto, velho, já é noite A tampa que ecoa, a dragô A missão de cruz, a chão Silêncio, silêncio pra ouve quem vem de lá Dança numa perna só, babana ou facé Regriado de ouve lá A chão, chão, abra, fungirê E lá ninguém com suas mãos A vida nunca tem fim pra quem vem de lá Eu preciso perseverar Eu vou melhorar E lá ninguém com major Diamou o pé, velho, pretende A tenta é curar O Nido de Padre Miguel Vem no orçamento Ninguém se pede Ele vem no orçamento É mesmo ele O poder da cura O Nido de Padre Miguel Vem no orçamento Ninguém se pede O Senhor é O Senhor está O poder de arroz vai começar Para lidar com a humanidade O pássaro encantado Vem contar A chave aqui no mundo A O entardecer Agradecer Iluminado é o seu tom As sete lanças Irão nos guiar Fundamento sobrenatural Alfimia Alfimia Sabedoria Acesse O que é o pergunho Que é o pergunho O predominantly O sangue Que é o pergunho Reg essere Consigual Que é o pergunho Que é o pergunho Que é o pergunho A harmonia mata bem, e chum, e chum Entre anos que chum pode revelar O mundo do mar é de Deus pra nos curar O vento velho, o vento velho já é amor O vento velho já é amor, o vento velho A navada é o ar, na água A mensagem é o do mar, e a vela da água O vento velho, silêncio pra ouvir quem vem de lá Dançar numa perna só, babá, louva, vié E criado de novo milagre, achou, chou, abra o chão A harmonia é só de pernaval, amacisa A vida nunca tem fim, tá quente e fez O vento velho, o vento velho já é amor A harmonia, e agora, sá, sá e me aliviar É pra sair do chão, é pra sair do chão E aí, no chão, é pra sair do chão, é pra sair do chão O Senhor está, o banho de amor vai começar Pra lembrar do mal a humanidade O passar encantado vem contar A estaca que no mundo há Um entardecer, agradecer Iluminado é o céu comum As sete lanchas irão nos criar Fundamento sobrenatural Alcimia da floresta Sabedoria, ascensão Pelo medo e ação sofrou Mas o brinco é o seu rio E eu vou É isso que o povo gosta Regredos que chamam de febrá O outro parente deu pra morrer Pelo medo e ação sofrou Mas o brinco é o seu rio E eu vou Segredos que chamam de febrá O outro parente deu pra nos curar Pelo velho Pelo velho já é noite A tabaca é recuada A mensagem urubá Chamou Silêncio pra ouvir quem vem de lá Dançar numa perna só Babala ou a gente Todo nosso carinho Enviado de um curar Todo nosso respeito A Chuchu Nosso grande amigo Jorginho Medeiro Milagre com suas mãos Jorginho A vida nunca tem fim Só quem tem feio Eu preciso ter A razão de febrá Vai ou tirar Sai saindo de final É isso que o meu 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 É bom Tá bonito demais Esse é o menino de margem, é o peito de você Ninguém se cura, o fiel é, o orixão As folhas guardam a magia da Vila Vintém É o Elçã As folhas guardam a magia da Vila 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 Vila